Há muito tempo atrás, existia um monge e seu discípulo. Eles caminhavam pela estrada. Estavam com muita fome e foi quando eles avistaram uma casa bem simples, bem humilde no final da estrada. E resolveram ali chegar. Bateram palma e logo saiu o senhor, dono da casa, que parecia ser muito pobre. Porém, era muito educado e tratou os dois muito bem. Eles pediram água e um pouco de comida, pois estavam com muita fome. E estavam muito, mas muito longe da cidade. O senhor, sem pensar, logo chamou eles para entrar. Ele explicou que tinha dois filhos, tinha uma esposa e que seu único meio de renda era aquela linda vaquinha que ficava ali do lado, falando mu. Ela fornecia alguns litros de leite e era esse mesmo leite que ele trocava por comida na cidade e assim eles viviam muito bem. O mestre e o discípulo, assim que terminaram de comer e beber, foram embora. E antes de terminar a curva da estrada, o mestre mandou o discípulo voltar e jogar a vaquinha no barranco. Ó mestre, como assim? Matar a vaquinha? É o único meio de sobrevivência da família, não discuta. E assim o discípulo fez. A vaquinha estava lá toda tranquila e o discípulo sem querer muito fazer aquilo. Chegou o próximo e deu-lhe uma bicuda bem forte no meio do fiofó da vaca. Não precisa nem falar o que aconteceu com a vaca, né? A vaca se espatifou, a vaca morreu. O discípulo e o mestre foram embora. Mas o discípulo ficou muito tempo com remorso e resolveu voltar depois de algum tempo. Ele percebeu que ali já não tinha mais uma casinha, e sim uma linda casa, uma mansão, onde mostrava os sinais de riqueza, de prosperidade. Ele resolveu bater ali e perguntar o que havia acontecido com aquela família. E foi quando ele teve a grande surpresa. Era a mesma família de sempre. O senhor disse que depois que a vaca dele morreu, ele teve que se sacudir. E logo arrumou um outro emprego e começou a plantar milho, criar galinha, porco, e tudo deu certo na vida dele depois disso. E aí, você tem alguma vaquinha que está te segurando? Gostou da história? Agora, então faça a sua vida em um minuto aqui com a gente. Mande um e-mail para edtig, arroba hotmail.com, isso mesmo. Se a sua história for legal, for bacana, uma história de amor, engraçada, a gente vai fazer aqui. E também não esqueça, né? Inscreva-se aí no canal do Palito, né? Coitada da vaca aí, virou anjo. Até ela tá pedindo, curte a minha página, animação do morcegão. Abraço, falou galera!